Uma polémica portuguesa. Mais de 15 mil portugueses a assinar uma petição por uma nova dobragem do filme Soul. Está em causa a escolha de atores brancos para dar voz à maioria das personagens, ao contrário do que acontece na versão original. A Disney reconhece que há coisas ainda a fazer. Desperásemos para pensar no que andamos a fazer da nossa vida. No caso de Jamie Foxx, a longa carreira como ator só agora começou a fazer sentido, pelo menos, lá em casa. Jamie Foxx conseguiu finalmente participar num filme da Disney Pixar e logo na primeira produção do estúdio com o protagonista afro-americano. A versão nacional ignorou o simbolismo ao recrutar atores brancos para dar voz à maioria das personagens e a polémica abriu caminho a uma petição por uma nova dobragem de Soul em português. As vozes não têm cor, porque não há muita gente que está a dizer isto, mas há cores e há cores de pele que precisam de ter voz neste momento. E este é um momento histórico para fazermos isso acontecer. Mais de 15 mil já assinaram o texto lançado na internet por Ana Sofia Martins, Dino Santiago, Maira Andrade ou Sara Tavares a Disney Portugal. Já respondeu. Esforçamos por ser inclusivos nos nossos castings. Contudo, reconhecemos que há trabalho a fazer e estamos comprometidos em diversificar os talentos nas nossas dobragens, independentemente da geografia onde atuamos. Menos mal, dizem os promotores da petição, mas é possível e é preciso fazer mais. Então, mas tu estás na televisão. Que problema é que isso tem? Qual é o problema? Eu estou. Então, e todos os outros que não estão? Há muitos filhotos negros cá em Portugal e que estão dispostos a trabalhar e dispostos a ajudar instituições, como a Disney neste caso, em tudo o que é possível. Porque só caminhando juntos, só caminhando juntos, é que conseguimos fazer a diferença. Fica o repto à Bolaia de Sol, uma aventura com a alma, só disponível no Disney+. You've got soul And everybody knows That it's alright